Música Olá, meu nome é Sidney Frattini e você está assistindo ao Minuto e Talent. Como você age sob pressão? Melhora o seu desempenho? Fica paralisado? Ou sai atirando para todos os lados sem atingir qualquer alvo? Tem gente que só funciona bem sob pressão. A medida de cada um é dada pelos resultados. Se apesar dos medos e das marcas, a pessoa melhora o desempenho e está satisfeita, a pressão ajudou a ampliar os limites de seu temperamento e a fez crescer. Mas se sai estressada, insegura, com a saúde abalada, a pressão foi excessiva. Portanto, pressão em excesso não dá chance ao desenvolvimento dos talentos. Por outro lado, a falta de pressão pode levar à indolência e acomodação. A forma como cada pessoa administra seu tempo e as pressões que ele traz está intimamente relacionada às prioridades escolhidas pelo seu perfil. Há pessoas que naturalmente possuem um ritmo mais rápido, não sofrem muito com as pressões. Outras possuem um jeito de ser mais lento e facilmente se estressam diante dos problemas mais urgentes do dia a dia. Identificar o seu perfil pode ajudá-lo a aprender a administrar seu tempo e a conviver melhor com as pressões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho